Olá ser natureza, tudo bem com vocês? Entenda porque cuidar de plantas é terapêutico e bom para o seu bem estar, manter a natureza pertinho da gente é uma forma de terapia. Isso porque as plantas ajudam a criar uma aura mais leve, natural e até servem para purificar o ar da casa. A cada like, cada comentário e a cada novo inscrito irei espalhar 100 sementes na natureza. Vamos juntos crescer, aumentar o número de árvores e plantas para o nosso próprio bem. Estudo afirma, pessoas que se cercam de plantas são mais felizes e vivem mais. Quando foi a última vez que você foi passear no parque? Uma pesquisa apoiada pela Harvard T.H. Shanshaw Hospital descobriu que pessoas que se cercam de plantas e estão constantemente na natureza vivem mais tempo. Levou 8 anos para os pesquisadores concluírem o estudo que constatou que passar o dia, cercado de vegetação aumenta a longevidade. A natureza oferece uma grande oportunidade para engajamento social e atividade física, e as florestas são menos poluídas do que o seu bairro, não é mesmo? As plantas têm um impacto benéfico na saúde mental e diminuem o risco de depressão. Mas, se você não tem tempo suficiente para caminhar no parque ou não gosta de caminhar, você deve definitivamente manter plantas de interior na sua casa. Isto irá melhorar a sua produtividade, purificar o ar e baixar a sua pressão arterial. De acordo com Peter James, pesquisador associado do Departamento de Epidemiologia da Harvard Shanshaw, a vegetação reduz as taxas de mortalidade. Como prevenir a depressão? Certifique-se de que há muitas árvores e flores ao seu redor. As plantas reduzem o risco de problemas respiratórios e câncer. O estudo descobriu que as mulheres que vivem cercadas por vegetação têm 34% menor risco de morrer por problemas respiratórios e 13% menor risco de morte por câncer. Palavras finais. As plantas diminuem a mortalidade e ajudam você a ser mais ativo. Elas filtram produtos químicos e aumentam sua saúde mental. A vegetação atenua os efeitos das mudanças climáticas e otimiza sua saúde geral. Você pode usar algumas plantas para purificar o ar em sua casa como aloe vera, lírio da paz, planta de aranha, planta de cobra, jasmim e lavanda são ótimas opções. Aproveite a natureza para cuidar da sua saúde. Se você chegou até aqui com certeza você também quer o melhor pra você e pra todos, deixe seu like e comenta de qual cidade você está assistindo esse vídeo, e não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima, fiquem com Deus. E aí Você E aí E aí E aí